Hoje eu tô safado, safadinho, te soco machuco forte, boto a xerequinha, te mostro que eu sou safado, botando essa novinha, te mostro que eu sou safado, botando essa novinha. Fala baixo pra ninguém escutar, ninguém pode saber que eu quero te dar. Fala baixo pra ninguém escutar, boto a xerequinha, te mostro que eu sou safado, botando essa novinha. Fala baixo pra ninguém escutar, boto a xerequinha, te mostro que eu sou safado, safadinho, te soco machuco forte, boto a xerequinha, te mostro que eu sou safado, botando essa novinha. Fala baixo pra ninguém escutar, ninguém pode saber que eu quero te dar. Fala baixo pra ninguém escutar, boto a xerequinha, te mostro que eu quero te dar. Fala baixo pra ninguém escutar, boto a xerequinha, te mostro que eu quero te dar. No beat diferente Jackson do Grau Fala baixo pra ninguém escutar, boto a xerequinha Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Ó a vinheta com calor Sei que você tá Tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete 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 Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de xereca pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de xereca pra mim Joga um pouquinho de xereca pra mim Joga um pouquinho de xereca pra mim Você, você, você tá, você, você, você tá Ó a vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Sei que você tá com sede, vou passar, vou passar Tua tchequinha no cacete, tua tchequinha no cacete Paredão, André se diz, salva do mal Tá gravando? O general não me tinha Eu lembrei de nós dos pelados Dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda Olhando o tempo espelhado Água quente, muita espuma De toda a hidromassagem Quando a fumaça subia Rolava a sacanagem Tá gravando? Tá gravando? Então grava Açaí do Sina É um general no beat Em nome de Lipe Produções Tá gravando? Então grava Açaí do Sina É um general no beat É um general no beat Tá gravando? Torre RZD Astra Vigaista Em nome de Lipe Produções É um general no beat É Elisa Maria É Elisa Maria Taca, taca, taca Taca, taca, taca na vocetinha É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 pica na você que chame Taca, 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 pica na você que chame Mulher, tu bota a mão no chão Vai jogando nessa bunda que eu já te conheço bem Já sei da tua conduta Tu gosta de criminoso, tu xereca pisca, tu fica maluca Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Que eu já te conheço bem, já sei da sua conduta Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Toma pirocada que eu tô de Glockhead na cintura Tô numa dala de copo na mão, ele tá pousado no meu próprio pão Vai descer com o mão, eu subi o balão Vai descer com o mão, eu vou trocar o vincetão Vai descer com o mão, eu subi o balão Vai descer com o mão, eu vou trocar o vincetão Arena Seada, o seu ponte dos palidões É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 fica na bocetinha Taca, 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 fica na bocetinha É Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 fica na bocetinha Taca, taca, fica na bocetinha Patrick do Grave e Sub-Zero CDs Qualidade 17 Fox, Pancada e Turra, Agonia Qualidade 17 O General Nevit Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Novinha, me desculpa Qual é a sua idade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Vou dar a xereca Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Vou dar a xereca Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Vou dar a xereca Vou dar a xereca Novinha, me desculpa Qual é a sua idade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Novinha, me desculpa Qual é a sua idade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Qualidade 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Vou dar a xereca Validade 17 Qualidade 17, que eu vou sentar pra quem vença Válida 17, eu vou sentar pra quem vença Qualidade 17, eu vou sentar pra quem vença Vou dar a xereca, vou dar a xereca